Estes jovens com a idade que marcham na Academia, são alunos para a eternidade, portanto são todos com alegria. Iniciou-se em 2015 e faz parte do projeto Junto de Si. É constituída por 21 elementos, 5 homens e 16 mulheres, orientada pela doutora Ana Mouraques, também responsável pela coreografia, com letra de Núria de Silva e cantada por Nermina Santos e Maria Antónia Coelho. A cor dominante dos trajes é o verde. As senhoras vestem saia verde e camisa branca. Os homens vestem calça preta e camisa branca, com lenço de roxo e calcestoso. Os homens vestem calça preta e camisa branca. Os homens vestem calcestoso. 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 Os homens Se inscreva no canal. 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 E aí E aí